Olha o novo Bolsa Família de 600 reais terá adicional por jovens de até 18 anos. O governo federal informou nesta quarta-feira, dia 1º, que a medida provisória com o novo Bolsa Família será publicado nesta quinta-feira, dia 2. O programa vai pagar no mínimo 600 reais por família, mais 150 reais para crianças de até 6 anos e mais 50 reais para crianças acima de 7 e jovens com menos de 18 anos. O programa será lançado em um evento no Palácio do Planalto, quando o presidente Lula vai assinar a medida provisória. O desenho do Bolsa Família vinha sendo acertado entre equipes econômica e social do governo desde o início do ano. O desafio era equilibrar o pagamento mínimo de 600 reais por família, promessa de campanha de Lula e, ao mesmo tempo, conceder um valor proporcionalmente maior por famílias muito numerosas. Tudo isso deveria caber dentro do orçamento previsto para o programa em 2023. Quem tem o direito para receber o benefício, uma família tem que ter renda per capita que seja classificada na condição de pobreza ou de extrema pobreza. Também tem que estar com dados atualizados no Cadastro Único, base do governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O governo afirmou que os beneficiários vão ter que arcar com contrapartidas, como manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes, e manter as carteiras de vacinação atualizadas. O governo tem dito que encontrou irregularidades no Cadastro Único deixadas pelo governo anterior. Com isso, cerca de 1,5 milhão de pessoas que atualmente estão no programa devem deixar o Bolsa Família já nesse mês. O governo entende que a revisão do cadastro vai permitir que o Bolsa Família não seja pago a quem não precisa.